Dezenas de lesões nos sets de filmagens marcam a carreira do ator Jackie Chan. Foram pelo menos 80 vezes que ele se machucou seriamente fazendo os seus filmes e em pelo menos 10 dessas vezes ele quase perdeu a vida. Isso porque Chan iniciou sua carreira em Hong Kong como dublê e ele continuou ao estilo Faça Você Mesmo. Até parece que algo meio sobrenatural protege o Jackie Chan porque já são 5 décadas fazendo filmes onde ele se põe realmente em risco. O que é isso? Como é o nome dessa doença? Isso aí deve ser aquela psicocarrologia. Cacil! Saudações, meus queridos amigos do canal Mundo Kung Fu. Já capricha um like, se inscreve se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E não tente fazer nada do que você vai ver nesse vídeo em casa, combinado? É claro! Se engana você que achou que Jackie Chan já estava aposentado com seus 67 anos de idade. Não, ele ainda continua aprontando. Afinal, foram pelo menos 10 vezes que a morte passou perto de levá-lo. Nosso mestre bêbado parece ser um imortal do Kung Fu. Seu último trabalho foi em Agentes Vanguard. E adivinha? Ele quase morreu no filme. Na época estava com 66 anos. O primeiro tipo de acidente da nossa lista de hoje foi um afogamento. Não, não, não! Chegou! Em Agentes Vanguard, um filme de ação e aventura com muitos efeitos especiais, Jackie Chan interpreta Tan Huan Chin, o dono de uma empresa internacional de proteção privada chamada Vanguard. O ator pilotava um jet ski no momento do acidente. Ele ficou preso sob uma rocha e quase morreu afogado. Foi salvo a tempo pela própria equipe Vanguard, que o emergiram do fundo do mar e salvaram a sua vida. O diretor Stan Lentong ficou tão desesperado com a situação que acabou se emocionando e chorando muito ao ver que Jackie Chan saía ileso dessa. A ficha do acidente só caiu para Jackie no final daquele dia. Ele tá se afogando! Ele tá se afogando! Ele tá se afogando, merda! Em segundo, traumatismo crâniano. Em Armadura de Deus, Jackie Chan embarca em sua versão Indiana Jones e parte para gravar na antiga Yugoslávia. Em uma das cenas, Jackie Chan precisava abrir uma latinha de cerveja e bebê-la e na sequência saltar para o galho de uma árvore. Já avisei que vai dar merda isso. Ele estava no alto do muro de um castelo com mais de 5 metros de altura e deveria descer pela árvore. Entretanto, algo daria muito errado. Na segunda tentativa, o desastre aconteceu quando o galho da árvore se parte e Jackie vai com tudo para o chão. Ele acaba batendo com a cabeça e sofrendo um traumatismo crâniano. E é nessa hora que eu penso, cadê os colchões de proteção? Cadê toda a equipe de proteção para o Jackie Chan não morrer? Ele não morreu só porque ele caiu de forma graciosa por cima de seu ombro. A sua cabeça chegou a esbarrar um pouquinho no chão, que foi o suficiente para gerar esse traumatismo no crânio. Segue o que o ator falou sobre o ocorrido. Quando a sensação passou, senti o sangue começar a escorrer do meu ouvido. Me levaram do topo da montanha para o hospital para ser operado. Eu quase morri. Apesar de Jack ver a morte passar de perto naquele dia, a operação ocorreu bem. Depois de algum tempo, ele voltou e terminou o filme. Inclusive mudou de ideia a respeito de quem lutaria com ele no final. É daí que surgiram essas pérolas selvagens aqui. Em terceiro, deslocamento do externo. Vamos agora para Armadura de Deus Parte 2. Sim, ele topou fazer a continuação do filme anterior, que ele quebrou a cabeça. Em Armadura de Deus 2, Operação Condor, enquanto o Chan filmava uma perseguição na base nazista subterrânea, ele precisava se deslocar agarrado a uma corrente. Por algum descuido, ele perde o controle e o pior acontece. I am human! O impacto foi tão violento que deslocou o seu externo. Em quarto, múltiplas lacerações com vidros, cortes horríveis. Frequentemente, cenas com vidros cenográficos são utilizadas em filmes. Isso é muito comum. Eles não oferecem risco de corte ao ator ou dubler da cena. Mas como nesse caso o Chan estava em cima de um ônibus em movimento, ele errou a janela. O vidro colocado por sua equipe ficou intacto ao lado. O acidente foi sério. O ator sofreu vários cortes no braço, rosto e pescoço. Olha que perigo. Poderia ter atingido uma artéria. A pele se soltou e pude ver meu osso. Mas eu neguei, eu consegui. Eu quero te explicar que você está com um problema. Você está ficando maluco, bicho. Você está louco. Em quinto, Jack quase quebra o pescoço. Inspirado em Harold Lloyd nessa cena de O Homem Mosca, de 1923, Jack tem um dos momentos mais incríveis da carreira em Projeto China A, onde ele cai do alto de uma torre de mais de 15 metros. Um fato curioso é que o ator não conseguia reunir coragem de soltar o ponteiro do relógio naquele momento da gravação. Então todos ficaram aguardando ali um tempão até que seus braços e mãos não aguentassem mais e ele largasse involuntariamente e caísse dali. Olha que absurdo. Isso é tortura psicológica e física com o ator? O que é isso? Então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Em um dos takes algo saiu muito errado. O toldo o impulsionou, fazendo girar e chegar ao solo, torcendo o pescoço. Por pouco, ele não o quebra. Faleceu. Em sexto, atropelamento por helicóptero. Sim, você ouviu certo. Helicóptero. Jack Chan topa qualquer desafio. Ele aceitou sobrevoar uma cidade inteirinha passando perto dos edifícios, pendurado por uma escada de um helicóptero. Mas quando aceitou ser atropelado pela aeronave, ele superou qualquer nível de bizarrice já feita em seus filmes. E foi nas gravações de Supercop, terceiro episódio da franquia Police Story, que o ator levou esse esbarrão. Repare que a hélice da aeronave estava desligada, mas mesmo assim, numa cena controlada, descobriram naquele momento que ele tinha despedaçado toda a musculatura do ombro. Olha o estado que a criatura ficou, parecendo uma lagartixa morta. Em sétimo, no filme Quem Sou Eu, de 1998, Jack desce escorregando de um prédio de 24 andares. Com um detalhe, ele fez isso sem nenhum tipo de proteção. Essa foi por pouco, imagino que a morte ficou ali debaixo, torcendo para que Jack e Sean perdesse o equilíbrio. Em oitavo, temos essa cena em que Jack e Sean andam de patins embaixo de um caminhão. Acontece que nesse filme, Winners and Sinners, Jack e Sean realiza aquele que era o sonho de toda criança da década de 80 e 90, se aventurar desse jeito em cima de patins. Um erro aqui com patins seria algo fatal. Em nono, em Mr. Nice Guy, bom de briga, chega a dar uma aflição enorme ver o Jack e Sean podendo ser cortado ao meio com esses discos que realmente eram afiados. Olha que loucura! Pra falar a verdade, parece que nesse filme queriam fazer picadinho do ator. E essa outra cena aqui também é bem bizarra. No mínimo, Jack e Sean viraria massa pra fazer pastel caso cometesse algum erro. Isso aí era pra ser um veloz e furioso, chapá. Só que aí, como o nego teve muita ideia, tiraram o Vin Diesel. E décimo, armados até os dentes. Sim, no final da década de 80 e início da década de 90, Jack e Sean e sua equipe começaram a andar armados até os dentes. Sério, até com granadas eles andavam. Agora estamos falando da vida real do Jack e Sean fora dos sets de filmagens. A máfia de Hong Kong, ou a tríade como é conhecida, foi a mesma que décadas antes fez com que Bruce Lee tivesse que sair correndo de Hong Kong para os Estados Unidos. Acontece que a máfia de Hong Kong vivia os perseguindo. Jack e Sean já havia acumulado uma boa quantia em dinheiro e eles tentavam a qualquer custo extorquí-los. Põe o dinheiro nessa sacola. Agora continue normalmente. Foi sorte sair vivo. Por quê? Estava nas compras e uns bandidos me seguiram. Ah, meu Deus! Segundo Sean, enquanto ele fazia uma refeição em Hong Kong, cerca de 20 mafiosos o cercaram. E ele precisou usar uma pistola pra salvar a sua vida. Mais uma vez ele consegue se safar da morte. E agora temos um bônus em nossa lista. Em décimo primeiro temos a bastonzada, a paulada que Bruce Lee deu em Jack e Sean em Operação Dragão. Apesar de Lee ter errado ao acertá-lo, ele continuou a cena até que a tomada fosse interrompida de fato. Foi então que ele parou tudo e saiu correndo para Jack e Sean pra saber como ele estava. É algo muito comum um ator ter que continuar o trabalho. Afinal de contas, já foi. Vamos aproveitar a cena. Segundo o que Jack diz, a bastonzada que recebeu de Bruce Lee é a sua melhor história. Ele gosta de contá-la. Apesar da pancada ter sido realmente forte, Jack e Sean era um cara muito cabeça dura. Ele não se machucou tanto. Entretanto, fingiu que estava doendo ali só para que Bruce Lee viesse e desse ali um consolo, conversasse um pouquinho com ele. Agora, se nem Bruce Lee foi capaz de machucar ou matar Jack e Sean, quem será? Está pra nascer ainda. Porque Jack e Sean, pra mim, sinceramente, ele deve ser um tipo daqueles imortais chineses que estão aqui disfarçados de pessoas como... E eu vou parando essa lista do Jack e Sean por aqui porque, realmente, ele fez tantos filmes, tanta coisa, tantas cenas incríveis que não cabe tudo num mesmo vídeo. Mas se você gostou, deixa que eu mostrei aqui pra você. Capricha um like, não sai daqui sem fazer isso. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. E nos encontramos num próximo mundo com o Kung Fu, tá certo? Um fortíssimo abraço. Saudações, Zaydian!